Muito se fala no mundo de startups, de inovação, e as pessoas, Tiago, precisam de apoio de várias entidades para poder crescer, porque a gente sabe que a startup não cresce sozinha, ela não consegue se desenvolver no nível que chegam as unicórnios sozinha. Elas têm pessoas e instituições que estão junto com elas na maior parte das vezes que isso acontece. E, nesse sentido, a gente sabe que algo que ajuda muito é ter um ecossistema organizado, um ecossistema que esteja muito bem estruturado e fundamentado. E eu queria te pedir para explicar um pouquinho melhor o porquê disso e qual a importância de um ecossistema bem estruturado e fundamentado para as startups. Bom, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente... E vai ser bem legal a gente pensar que você não precisa... Eu vou fazer a afirmação e depois eu vou explicar ela toda. Você não precisa estar em São Paulo e no Rio de Janeiro para a sua startup dar certo. E a gente tem vários casos de startup que deram certo aqui na nossa região. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente fala. Por que pode isso? Porque você precisa ter um... Para uma startup evoluir, ela precisa estar em um ambiente de um ecossistema de inovação propício para isso. Quanto mais desenvolvido esse ecossistema, melhor. Antes, essa startup atinge um nível de maturidade melhor. O empreendedor atinge um nível de maturidade maior para conseguir fazer aquele negócio que tem um melhor fit com o mercado. Ou seja, o meu produto vai acertar exatamente qual é a dor que ela está resolvendo. Uma startup resolve uma dor. Eu tinha esquecido de falar isso. Mas isso é muito importante. Assim, então a gente falou que o ecossistema diminui esse tempo de maturidade. Mais ou menos, na minha experiência, eu diria que um empreendedor, quando começa nesse meio de startup, ele leva lá um ano e meio, mais ou menos, dois anos, para você começar, para o empreendedor ter a vivência necessária e o feeling necessário do que é uma startup, do que é... Como que o negócio dele pode, de fato, engrenar como uma startup. Fazer as modificações necessárias no modelo de negócio para isso. Quando você tem um ecossistema bem desenvolvido, esse tempo, normalmente, ele é mais rápido. Você reduz esse nível de maturidade, porque você consegue agregar atividades de todos os ativos do ecossistema que fazem com que ele cresça mais rápido. Você tem as instituições de ensino. Você tem os ativos das instituições como o SEBRAE, SENAI e outros. Você soma isso com o poder público. Você soma isso com as grandes empresas. Você criou, e com as micro e pequenas empresas, claro, nesse contexto todo, você tem ali um ecossistema legal com diversos ativos que podem colaborar nesse processo. Outra coisa, um exemplo claro disso. Se você tem um empreendedor que participa de um startup weekend, ao sair desse startup weekend, ele participa de um programa de aceleração de startups. Ao sair de um programa de aceleração, ele entra num incubador. Ao sair desse incubador, para onde esse cara vai? Quando você consegue conectar esses elos, você passa pelo vale da morte da startup. Você consegue passar uma ponte nesse vale da morte. Então, você consegue salvar muitos empresários da queda. Muitos empreendedores ali de morrer. Aqui em Apucarana, Tiago, quando a gente fala dos ativos, você tem as instituições de ensino aqui colaborando no Conecta? Sim. Você tem o SEBRAE junto? Tem. Você tem o poder público em conjunto? Você tem as entidades como associações? São comerciais, sim. Você tem tudo isso, não tem? Tem. Aí vocês já fizeram um exemplo, um evento de imersão empreendedora como o Startup Weekend. Já. E que depois esses caras foram também para um processo de aceleração. Isso. E aí, futuramente, alguns aí também já vão estar mais aptos para entrar dentro de um incubador. Sim. Está vendo? A coisa acontece. É muito legal isso, cara.